Operários de um prédio em obras passaram um susto. Olha essas imagens aí, impressionantes. Essas imagens mostram o momento em que dois trabalhadores ficaram presos no andame. O cabo em que eles estavam se rompeu e apenas as cordas de segurança sustentaram os homens. Foi preciso abrir um buraco na parede para fazer o resgate dos trabalhadores. Por sorte, todos saíram sem ferimentos. Esse registro foi no Rio Grande do Sul.